E logo de manhã, comei o primeiro do dia Deu um abraço na minha veinha Correi pela janela, cadê minha narra? Os caras levaram a mancha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corpo Sem ver o meu pão de cada dia Mais um ano de um dia Minha mãe jogada na marca Sem a frente toda despertada E a batava nesse cemitério Onde o GPS não ligava No lugar que não entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Da mão onde eu tiver essas que são A granca da Deus eu achei Eu achei